Olá galera, vou começar a dar umas dicas aqui, falar algumas coisas sobre Filipinas, sobre viagens e vou colocar lá no IGTV, no IGTV, no Instagram e no Youtube também eu não queria que fosse a primeira das coisas, mas acho que é muito importante, a gente não pode ignorar isso olha isso, olha quanto lixo vou mostrar um pouquinho pra vocês da praia, mas é realmente, eu não queria ignorar isso galera se vocês estiverem nesse tipo de praia, num lugar tão bonito quanto o que a gente está agora não ignorem o lixo, tenta levar um pouco, tenta de repente ajudar a limpar ou levar, sei lá, você trouxe o lixo, não deixe sua garrafa lá, sua cerveja não deixe o lixo na praia galera, leva, a gente já falou isso aqui algumas vezes parece até meio chato, alguns falam, ah tá fazendo pra se promover e tudo mais não interessa pra mim saber o que você vai achar ou não mas o que eu queria que vocês realmente colocassem na mente de vocês que se a gente não preservar e não limpar as praias, a gente não vai ter mais ou simplesmente assim, é legal, a gente tirou muita foto bonita aqui, instagram, não sei o que mas galera, vamos limpar a praia e vamos realmente cuidar do que a gente tem porque é um paraíso e é muito foda ver esse tipo de coisa sendo destruído porque a gente simplesmente finge que não vê olha só, eu poderia mostrar pra vocês só essa paisagem só essa praia, olha só olha que legal, linda, né? mas eu estaria mentindo pra vocês, olha isso então a gente não pode ignorar isso isso aqui, a gente trouxe desde o barquinho que tava ali agora até aqui, só pegando coisa e essa sacola eu achei cheia de sacolinhas vermelhas que a gente vai pegar e vai juntar pra colocar isso aqui pra levar pra lá porque esse resort, eles cobram 50 pesos das pessoas pra sentarem na areia só que assim, olha isso aqui, velho eles tem um monte de gente trabalhando ali e não limpam então é isso, por favor, gente se vocês estiverem nas praias, eu sei que é férias é bonito, é paraíso, é Instagram e tudo mais então assim, por favor vamos cuidar, vai vamos dar um jeito de realmente cuidar do que é nosso e manter dessa forma, olha só e manter bonito como é aqui, olha e aí e aí e aí Obrigado.